Eu aqui vai e me dá-se na nova vida Dança um pai que te liga você Eu sou na palco e meleza Desi em casa Que eu vou se postar e te ver Eu disse o pai que me Eu sou na palco e meleza Qual é? Tata palma e se nasve Ai que é que eu sou na palco e me lembra Eu sou na palco Eu sou na palco e eu sou na palco Lulha? Eu sou na palco e a palco Mas é na palco e os seus amigos Mas é mas show Mas é tenho a palco Ali eu sou na palco e dou pra palco Da palco, eu sou na palco e não cuidar É o louco Ai que é? Ou a palco O que você acha? Esse é o nosso todo próximo vídeo! Fiquei bem ela. É o que eu vou! Não, não, não! É o que você acha? É o que eu quero! Não, não, não! Tá sentindo com ele, mas ele está sentindo. O que é isso? Oh, meu Deus, vocês olharem, só dá, não dá pra mim. Cachos carados Cachos carados Cachos carados Cachos carados Yuzuri Alia, Lana, Mia, Natasha, Sofia, Fláter... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.